Olá, Maria Emília, tudo bem? Gostaria de saber qual o legado deixado por Dom e Bruno para a proteção dos povos isolados? Eles... Essa tragédia toda fez com que o mundo olhasse para o Vale de Avarí, que é um dos lugares... Se não o lugar, é porque também sempre penso nessa perspectiva da fronteira do Brasil-Peru, que é onde eu estou também. Então, a fronteira do Brasil-Peru e o Vale de Avarí é o lugar de maior concentração de populações isoladas do mundo, que a gente tem isso registrado, sistematizado. Então, é um lugar muito ativo, né? Quando a gente pensa no trabalho de proteção desses povos. E esse enfrentamento também, eu acho que, enfim, precisou acontecer essa tragédia toda, né? Para o mundo se voltar para essa região, para as ameaças, né? E não só os povos isolados, mas os povos indígenas estão como um todo, né? Em evasão dos seus territórios, né? E a gente também tem toda uma questão também de um contexto político também de ameaças, né? De direitos já conquistados, né? Então, eu acho que não só chamar atenção para essa pauta, mas também no sentido de denunciar questões que são muito fortes e que a gente vive, né? Diariamente aqui, para quem está fazendo esse trabalho nessa fronteira de um afro e o crime organizado dominaram, né? As terras indígenas, assim, né? Tem as terras indígenas e as unidades de conservação, ou seja, né? Toda essa floresta e essa sócio-bidiversidade, né? Que é realmente um dos lugares onde a gente tem maior concentração de povos indígenas e de biodiversidade. É um lugar também, né? De rota, né? De narcotráfico e que isso sempre aconteceu, mas a gente vê hoje em dia a coisa piorando, né? Porque aí ela... Essas atividades estão consorciadas com outros crimes, né? Ambientais. Como a exploração da madeira, a pesca ilegal e outras, né? Garimpo em algumas outras regiões também.